Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Patrick de Paula, do Botafogo, fala sobre erros do passado e diz Estou com outra cabeça, sou outra pessoa. Um dos temas da entrevista de Patrick de Paula, ao Seleção Sport TV, nesta sexta-feira, foram os problemas extracampo do jogador no passado. Quando ainda defendia o Palmeiras, por exemplo, o volante quebrou protocolo sanitário e se participou de uma festa clandestina em São Paulo. O volante, hoje no Botafogo, não fugiu da responsabilidade pelos erros. Garantiu que já é uma outra pessoa e destacou que está focado em ajudar o alvinegro carioca. Mais brasileira morre em Portugal após viajar para encontrar filha e netos mais clínica estética frequentada por diversas famosas é alvo de operação policial mais. Sexta-feira 13, 10 curiosidades sobre o dia da má sorte, eu sei o que é certo e o que é errado. Fui de colocar minha cara tapa quando eu erro e quando eu acerto dar minha opinião. E aconteceu. Comecei novo no futebol. As coisas aconteceram muito rápido na minha vida, mas nunca corri dos meus problemas. Isso já passou, afirmou Patrick. Agora estou com outra cabeça, sou outra pessoa. Tudo o que aconteceu no passado, eu já esqueci, quero deixar de lado. Quero focar no meu futebol, mostrar um grande futebol no Botafogo e poder voltar a fazer grandes atuações, marcar gols e dar títulos-títulos. Vim para isso, para dar alegria para o torcedor. Estou aqui para ajudar, completou. Maior contratação da história do Botafogo. Patrick de Paula oscilou dentro de campo nos primeiros jogos pelo Glorioso. Contudo, na última quinta-feira, diante do Ceilândia, ele teve uma atuação sólida no meio-campo, coroada com o primeiro gol pelo Glorioso. Na visão do volante, este foi o melhor jogo que fez com a camisa alvinegra. Sim, considero. Eu que estou me adaptando ao Botafogo, ao estilo do Botafogo, fiquei bastante tempo em São Paulo. Então, me adaptando ao estilo do treinador, ao jogo, estou cada vez mais melhorando para poder dar alegrias para o nosso torcedor. Na expectativa de mais uma boa atuação de Patrick de Paula, o Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o Fortaleza no estádio Newton Santos. A partida é válida pela sexta rodada do Brasileirão, e terá transmissão em tempo real do lance.